Olha, essa música que eu escolhi pra você cantar, essa eu quero sentar e quero te ouvir. Pode ser? Ai, pode ser. Você canta pra gente, pra todo mundo que tá em casa também. Por favor, por favor, gente. Pode ser? Agora. Só se for agora. Janaína Alves. Que voz é essa, Brasil? À noite. Vamos lá. Palavras não bastam, não dá pra entender. Esse medo que cresce e não para. É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê. Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços? Me entorta as costas, me dá um cansaço. A maldade do tempo me fez eu me afastar de você. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. Meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão. O tanto que eu te queria e o perto nunca bastava. E essa proximidade não dava. Me perdi no que era real e no que eu inventei. Reescrevi as memórias, deixei o cabelo crescer. Te dedico uma linda história, confesso. Nem a maldade do tempo consegue me afastar de você. Te contei tantos segredos que já não eram só meus. Rimas de um velho diário que nunca me pertenceu. Entre palavras não te das tantas palavras de amor. Essa paixão é antiga e o tempo nunca passou. E quando chega a noite, eu não consigo dormir. O meu coração acelera e eu sozinha aqui. Eu mudo o lado da cama, eu ligo a televisão. Olhos nos olhos, no espelho e o telefone na minha mão. Na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Ah, coisa boa! Obrigada